A equimia é uma planta bastante resistente, fácil de cultivar. A melhor época para plantar a equimia é no início da primavera. Também pode ser plantada no outono, desde que seja protegida do frio durante o inverno. Ela é uma planta epífita, ou seja, se desenvolve em troncos e árvores. Mas se você quiser cultivar essa planta em vaso, o substrato recomendado é casca de pinos, fibra de coco e um pouco de areia. Ela gosta de umidade, mas não encharcamento, então regue três vezes por semana no verão e inverno apenas uma vez por semana. Cultive em meia sombra, que pegue apenas o sol ameno da manhã. Sua floração é pequena, de cor rosa e delicada. Uma curiosidade é que após a floração, ela morre. Mas antes, ela deixa várias brotações novas. Esse foi o vídeo de hoje. Até mais!